Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha de hoje, tá? Vamos falar sobre a história da astronomia, viu galera? Vamos ter uma visão aí do nosso universo. Vamos lá, mais uma aulinha de física de hoje, tá bom? Então vamos lá. Mas pessoal, o que é uma astronomia? Vocês já estudaram, já viram em revista? É só astronomia, é só desvendar os astros, é só ver questão de posição de estrela? Pessoal, a astronomia, ela já vem sendo uma ciência há muito tempo. Só que como antes não se tinha ciência, o que é que eles faziam? Eles abordavam a astronomia apenas como algo que ia ser acoplado, só que não era como ciência, tá? Mas assim, a astronomia é uma ciência muito antiga e é fundamental na formação do cidadão. Ela envolve uma combinação de ciência, tecnologia e cultura, tá? E aí pra vocês dar uma olhadinha, tá? Porque o cidadão, ele já vai ter uma formação de ciência, tecnologia e cultura que envolve vários povos. E para a construção dessa ciência, que mesmo sem saber que era uma ciência, ela já estava aí já formando várias pessoas e ajudando aí alguns a ver algo que muitos não viam, tá bom? Então, prosseguindo pessoal, ela envolve as ciências naturais, ou chamamos de ciências exatas. Ela envolve a física, a química, a biologia e a matemática, é claro. E aí, segundo Trindade, tá? 2007, ele diz que a astronomia é uma ciência, ela vai estudar corpos celestes, ou seja, tudo que está no espaço. Vai estudar movimento, as características, composição, tudo o que envolve aquilo, tá bom? E mais, ele ainda dizia que essa ciência se espera muito futuramente dela. Ela ainda tem muito a nos ajudar e a acrescentar nos nossos estudos, tá bom? E assim, vem aí dois pontos que é muito importante ser abordado. Mitos e cosmogonias. Mas o que que é isso, professora? Cosmogonias? E aí, veio a seguinte pergunta. De onde viemos? Temos aí, pessoal, a resposta, que ela pode vir por meio de mitos de criação, que envolve esses dois tópicos aí que eu abordei no início aí do slide de vocês, tá? Podemos concentrar a cosmogonia como sendo modelos ou conjuntos de explicações apresentados por uma religião ou cultura sobre a origem do universo. Então, eu vou ter teorias de deuses, teoria de forma de caos, de explosão de vários deuses, ou de construção de povos. Então, são várias teorias, tá? Sem querer puxar pra religião ou não, na época em que não se tinha ciência, era muito frisada a questão somente da religião. Hoje, que eu falo hoje, ou seja, depois, que o mundo de visão do clero, que vocês estudaram lá na história, passou, que veio a construção da ciência. Uma outra teoria, uma explicação para essa pergunta de onde viemos, tá? Vamos continuar? Acompanha aí no livrinho de vocês, tá? No capítulo 5. E aí, eu tenho os modelos cosmológicos, do mundo antigo até a Idade Média. Vamos ver um resuminho aí sobre esses modelos. Ó, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver filme ou documentário, essas pedras aí que foram colocadas. Diversos povos da antiguidade construíram monumentos para medir a passagem do tempo usando conhecimentos de astronomia. Um dos mais conhecidos é o de Stonehenge, na Inglaterra. Pessoal, eles utilizavam a ciência e não sabiam que estavam utilizando a ciência. Eles mediam o nascer do sol e o horário que o sol ia nascer, o horário que o sol ia desaparecer, que ia chegar a noite. Media a quantidade do dia, da noite, tá? O pôr do sol, que era o que eu ia falar para vocês. Então, tudo isso eles mediam. Qual conhecimento eles utilizavam para isso? Matemática, não era assim? Então, eles já tinham uma ideia, já utilizavam ciência e nem ao menos sabiam que estavam utilizando essa ciência, tá? E aí vem esse panorama, pessoal, que é bem interessante vocês prestar atenção. Ele tem uma pergunta aí. Existe um começo? Alguns acreditam que sim, que envolve mitos com criação. Esses mitos com criação dividem-se em três pontos. Ser positivo, que foi Deus o criador de tudo e de todas as coisas, inclusive de nós. Temos aí o segundo. Ser ou não ser, que é a questão da ordem ou caos. Que é a partir do caos surgiu tudo. Também tem essa teoria aí. Ou seja, de não precisar de um criador, de um Deus, para que tudo isso fosse criado. Somente o caos deu origem a tudo que existe. E temos aí a principal, que ele aponta como uma flecha maior. O ser negativo, pessoal. Criação do nada. Ou seja, já estava tudo criado. Não precisava se criar nada. E aí temos o outro ponto. Claro, toda a teoria de criação, toda a teoria de montagem, ela vai ter sempre o contra e o a favor. E isso é importante para criar argumentos, para criar discussões e criar vários pontos que é interessante vocês observarem e abordarem isso para o resto da vida de vocês. E aí, a resposta da pergunta, existe o começo? Não. Mitos sem criação. O universo, ele seria cíclico. O que é cíclico? Ele seria algo fechado, único. Ele não teria porta de entrada. Ou seja, não teria como criar algo que já estava lá. Que já estava fechado. Que já estava guardado. Existência externa. Ou seja, existia algo externo e existia esse universo que seria algo ali dentro em comum. Aqui é só mostrar para vocês uma lista dos povos que tinham sua própria teoria sobre a astronomia e a criação dos planetas, a criação de tudo o que existia. Temos a Mesopotâmia, os egípcios, chineses, hindus, os gregos, maias, árabes e temos os indígenas brasileiros também. Viu, pessoal? Eles participaram aí da nossa astronomia. Ou seja, eles contribuíram com as teorias que eles acreditavam serem realidades. Ou serem reais. Aqui é só alguns exemplos, tá? Tem uma cosmologia mesopotâmica, que ele tinha a ideia de um domo. O que é um domo? É como se fosse um campo de força. Vamos dizer assim, utilizando lá os desenhos. Temos o céu. Tem uma parede depois do domo, tá? E temos os oceanos e abaixo dos oceanos a câmara de água, que é o que dava origem aí e dava, é como se fosse um algo que ia suprindo o que estava secando, tá? Temos a cosmologia egípcia, que acreditava que tudo e tudo, todas as coisas, foram criadas apenas por um deus ou deuses. E eles eram capazes de castigá-los ou não. Então, eles adoravam esses deuses, desenhavam, eles, tudo deles eram, se voltavam a esses deuses. E ele era dono de tudo, ou seja, ele criou tudo. E temos aí, essa imagem que é bem interessante, pessoal, que ela até é trazida aí de algumas literaturas bem antigas egípcias, que fala aí um pouquinho sobre a Odisseia. Vou ler pra vocês aí só o finalzinho, tá? Na Odisseia, Homero dizia que firmamento tinha a forma de uma bacia, sólida, emborcada, que englobava toda a terra e com um éter. Brilhante, como se fosse aí essa proteção aí de luz ou de radiação, tá? Brilhante e flamejante, situado acima do ar. Onde estão as nuvens? Homero mencionava os movimentos do Sol e da Lua também, viu? Ele já tinha, na cabeça dele já existia o Sol e a Lua, viu? E outro detalhe, ele também citava várias estrelas pelos seus nomes. Ele criou os nomes da constelação das estrelas, que até hoje tem esses nomes. Alguns nomes também tem sobre as estrelas que foram dadas há muito tempo. Então, é, ó, primeiros registros de como os gregos interpretavam o nosso universo. Essa camada protetora seria o éter, que ele chama, era como se fosse uma luz emitida pelo Sol, ou um domo, protetor de luz, de radiação. Tinha os oceanos, tinha a terra, tinha o ar. E abaixo tinha os tártaros, tá? Que aí vocês vão ver direitinho o que seria esse tártaro, que ele é muito citado lá na mitologia grega. Vou dar uma pesquisada lá pra vocês verificar a história aí da criação dos tártaros. E aí, pessoal, a gente sai um pouquinho dessa cosmologia e vamos entrar na parte da ciência propriamente dita, tá bom? Não estamos no centro do universo? Claro que não, não somos o centro de tudo, tá? Temos aí algumas teorias que foram criadas a partir do tempo, tá bom? E essas teorias, pessoal, elas foram criadas e algumas foram aceitas ou não, tá? A gente vai vê-las agora, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é o geocentrismo, que dizia que a Terra estaria no centro do universo. Que essa teoria era defendida por muitos filósofos, inclusive por Aristóteles. Sem falar, pessoal, na religião, tá bem? Ela era defendida pela igreja católica de antes, tá? Sem querer fixar a religião aqui na nossa aula. A gente só tá falando um pouquinho da questão da história. A igreja acreditava no geocentrismo? Devido à Terra, eles diziam ser o único ou o centro de tudo. Temos o heliocentrismo, que teria o Sol como centro do universo. Era defendido por poucos filósofos gregos, mas era defendido por uma boa parte de pessoas que se ligavam à questão da ciência. Ou seja, a ciência começou a ser criada a partir daí, à questão do universo. Temos outro ponto. Teria a religião explicando que Deus era o criador de tudo, inclusive do universo. Era uma época totalmente ligada à religião. E aí veio a questão do casamento entre a teoria da religião com o geocentrismo. Que, de certa forma, eles defendiam o geocentrismo. E aí veio Nicolau Copérnico. Que Nicolau Copérnico, pessoal, ele definiu a partir de seus escritos, a partir dos seus estudos, que o nosso planeta, ou seja, ele até escreveu uma obra, que a Terra era um planeta, como outro qualquer. E que girava em uma órbita circular ao redor do Sol, que seria imóvel. Então, a Terra deixou de ser o centro de tudo, e quem se tornou o centro foi o Sol. Só que teve um probleminha. Nicolau Copérnico descreveu, ele conseguiu chegar a essa teoria, só que ele não conseguiu publicar. Ou não conseguiu chegar a expor as suas teorias. E aí veio Galileu Galilei. Que eu acho que vocês já ouviram falar da história dele lá na disciplina de história, tá bom? Ele construiu argumentos em defesa do modelo heliocêntrico, que é que o Sol era o centro de tudo. Que também era a teoria de Copérnico, que estava lá no livro dele. E apontou para o céu com um telescópio. Que esse telescópio, pessoal, não era um de última geração, mas dava para perceber a presença dos outros planetas. Que construiu e descobriu que a Lua, ela não tem luz própria. E possuiu crateras e elevações. O que contradiz Aristóteles, que acreditava ser a Lua. Então, a Lua não tem luz própria. Quem era que dava a luz? O Sol. Então, assim, ele veio, conseguiu provar e ainda conseguiu ir contra todas as teorias. Desde o início lá do geocentrismo, até a teoria da explicação lá da religião, tá? E por isso ele sofreu grandes consequências, por isso por a verdade. E aqui, pessoal, a gente vai ter... Eu coloquei algumas imagens para vocês observarem de alguns textos que vão falar sobre essa criação do nosso universo. De como foi. Algumas teorias de como ela foi criada. E eu coloquei aqui para vocês os tópicos, algumas imagens e as páginas para vocês darem uma lida lá nos textinhos. Esses textos, eles foram tirados de revistas, foram publicados há muito tempo. Então, é interessante que vocês leiam e vejam como é as teorias, como foram, como foi essa luta para chegar ao nosso modelo, ao nosso real modelo hoje que temos, o nosso planeta, o nosso sistema solar. Temos a teoria do Big Bang, que está na página 78. Que a teoria do Big Bang, ele fala simplesmente que aconteceu uma explosão em um nada, ou seja, não existia nada. E dessa explosão foi se originando constelações, asteroides, estrelas, que o Sol não deixa de ser uma, os planetas, depois vem a organização. E aí vai, tá bom? E temos também imagem do telescópio Hubble, que também está na página 78. Dá uma observação para vocês verem. Hoje a gente tem satélites, que dá para fazer essa observação da Terra bem feita. Mas antes esse telescópio, ele não era tão de última geração como o nosso sistema hoje que utilizamos. E aqui, pessoal, fala um pouquinho sobre o ciclo de vida de uma estrela. Tá? Como é que ela surge? Como é que ela vira uma estrela ou não vira, tá bom? Então, a estrela, ela surge a partir de uma nebulosa, tá bom? Não é nebulosa lá do filme, não. É um... é um... é como se fosse um formato que existe lá no sistema solar, tá bom? Então, temos a nebulosa, que ela tem dois tipos de criação, tá? Então, ela vira uma estrela, você só observa aí o caminho, na parte de cima, tá bom? Depois, ela vira uma gigante vermelha, uma nebulosa planetária, e logo após, ela vira uma anã branca. Olha, observa aí qual é o estágio dela. Pronto. Só que temos outra teoria. Essa nebulosa também pode dar origem a uma estrela. Observa a diferença da estrela abaixo para a estrela acima. Ela vai dar origem a uma supergigante vermelha. Seria o contrário, né, galera? Que é laranja, né? Mas, enfim, uma supergigante vermelha, que daria origem a uma supernova. E essa supernova, ela pode dar origem a dois tipos. A estrela, ela é de neutros, e a um buraco negro. Isso é a formação do ciclo de vida das estrelas, tá? Então, ela se forma a partir de qual ponto? Qual é o ponto inicial de formação de qualquer tipo de estrela? A nebulosa, tá? Aqui, pessoal, esse textinho, ele relata um pouquinho sobre como é, como nascem as estrelas. Então, é importante que vocês leiam. O livro de vocês tem esse textinho aí, tá? Eu coloquei aqui só para frisar, para vocês verem a importância de como, para vocês leem e comparar com a imagem que eu coloquei lá. Como é que ela se forma realmente? O sol é uma estrela? É uma estrela. Como é que se formou? Por que é que é assim? Quantos anos? Qual a duração? Então, tudo isso vocês vão dar uma lida lá no tópico que fala de como nascem as estrelas, tá bom? Planetas, localização e organização do Sistema Solar. Olha aí a nossa organização. Quem é o nosso centro de tudo? O nosso Sol. Logo após vem quem? Mercúrio. Alguns modelos representativos ainda tinham Plutão como um planeta. Outros modelos representativos, como os de hoje, eles retiraram Plutão do Sistema Solar. Então, fica aí essa questão de ser ou não um planeta. Devido à distância, devido a alguns tópicos que eles achavam importante retirar aí do Sistema Solar. Mas, se você for dar uma pesquisada, vocês vão ver que o Sistema Solar antigo, ele está presente como um planeta. E assim, pessoal, olha, é importante vocês dar uma pesquisada, visualizar alguns vídeos, tá? Vou ver se eu consigo mandar para vocês lá no grupo um link de um vídeo falando um pouquinho sobre os mistérios do nosso universo, de criação, de tudo, algumas teorias, tá bom? Eu vou estar criando e mandando esse link para vocês, tá? Essas são as atividades que vocês vão fazer aí sobre o capítulo 5, tá bom? Tem as páginas e os tópicos. E temos também um filme aí, indicado para vocês, quem conseguir assistir, para conseguir fazer essa assimilação aí entre a criação do universo e como é hoje. Comparativo de hoje com antes. Como eram as teorias e hoje você já vê como é tudo certo, dá para visualizar. Você já sabe que tem, os livros mostram, a internet mostra. E antes não sentia nada disso, viu? Então temos aí alguns filmes indicados. Quem já assistiu, ótimo. Quem não assistiu, se procurar assistir, seria ótimo, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aulinha, viu? Estudem. Visualizem a plataforma, tá? Visualizem a videoaula da plataforma. Façam as atividades, vocês vão... Eu vou enviar o cronograma de envio das atividades que vocês vão ter para me enviar o tempo. E boa aula, tá bom? Bons estudos e até a próxima.